O Salão Nobre da Câmara Municipal de Santa Combadão recebeu a assinatura do contrato de empreitada de construção-reconstrução das habitações danificadas pelos incêndios de 15 de outubro na região. Um projeto que abrange reconstruções totais de casas e anexos em Santa Combadão e também Volzela. Obras que estarão a cargo de duas empresas e onde o objetivo será também envolver a economia e as empresas locais. Hoje foi assinado um contrato com o consórcio que referiu a divisa em Lúcio para 63 habitações e 47 anexos habitacionais. Desta 63, 40 são em Santa Combadão e 23 são em Volzela. Dos 47 anexos habitacionais, 23 são em Santa Combadão e 19 são em Volzela. E este valor deste contrato, que é um contrato de concessão-construção, portanto prevê a parte dos projetos de arquitetura e de especialidade e depois a empreitada propriamente dita, à volta de quase 9 milhões e meio. Nós estamos a falar do contrato da empreitada para as reconstruções totais e como o Sr. Presidente deu nota, e muito bem, as reconstruções parciais já estão a ser feitas a grande velocidade, ou seja, eu estava aqui a ver nas minhas notas, é a dos municípios onde o número de reconstruções parciais é maior. Estamos a falar de 139 primeiras habitações e como o Sr. Presidente disse, cerca de 40 estão neste momento, estão integradas neste concurso. Portanto, todas aquelas que são abaixo de 25 mil euros e que foram objeto de uma candidatura, muitas desses pedidos de apoio já foram validados, provavelmente alguns até já estão pagos. Há também situações de reconstrução em que os seguros cobriam a totalidade dos prejuízos e, portanto, há já uma dinâmica muito grande de reconstrução no Conselho. Hoje, como o Sr. Presidente disse, foi um dia feliz para Santa Comadão, porque esperamos que estas pessoas que estas sim foram obrigadas a sair das suas habitações, portanto, estão alojadas noutros locais ou de casas emprestadas, em casas familiares e, portanto, têm um desejo enorme, uma ânsia muito grande de regressar às suas habitações e, portanto, a nossa obrigação é o mais rapidamente possível fazer com que elas se sintam felizes nas suas habitações que tinham. No salão, estavam presentes muitos dos afetados pelos incêndios e que viram os seus bens serem levados pelo fogo. Perdi a casa e perdi alfaias e coisas que tinha, pá, muita coisa. Não sei dizer verdadeiramente os valores, eu não lhe posso dizer os valores porque herderam-me viaturas, três carros, prisadas, bicicletas, arcas frigoríficas com coisas, animais, porco para matar, galinhas e etc, árvores, herdeu muita coisa. Tchau, 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 tchau.